Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer a fundação de uma casa, do gabarito até a impermeabilização do baldrame. Faremos nossa fundação com essa planta simples, com três quartos, uma sala, banheiro, corredor e cozinha. Depois de definido o local da construção, usando uma trena topográfica, vamos tirar as medidas de frente, deixando de um metro a um e vinte sobrando de cada lado. Ficaremos dois pontalentes de madeira, um em cada extremidade, definindo o que será a frente da casa. Tirando a medida da parte do fundo, deixaremos sobrando também de um metro a um e vinte e ficaremos mais dois pontalentes. Usando um fio de nalho para alinhar, enficaremos os demais pontalentes, espaçados de um e cinquenta a dois metros. Música Depois dos pontaletes pregaremos as tábuas de 15 ou 20 centímetros devidamente niveladas que deverão ficar com altura superior ao nível do valdrame, variando de 0,40 até 1,5 m acima do nível do solo. Nesse exemplo, vamos simular uma altura de 1,5 m transferindo a marcação posteriormente para o solo. Há também quem defenda seu posicionamento, de modo que fique com altura superior aos operários para facilitar o tráfego tanto de pessoas como de equipamento pelo local da obra. Pregaremos dois pregos na largura de 30 centímetros, que receberá os fios na cor branca, que será a largura das valas, mais dois pregos na largura de 10 centímetros, correspondendo ao alicerce representado pelas linhas amarelas e um verde que é o eixo para posicionamento das Ferrari. Lembrando que as cores aqui usadas é somente para facilitar a compreensão. Você pode usar arame recosido número 18 ou fio de nylon. Música 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 Se inscreva no canal Confira se a marcação está dentro do esquadro Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Você pode conferir o esquadro usando um fio Verifique as duas extremidades Tem que ter exatamente a mesma medida Repita o processo de marcação em cada parede Lembrando sempre de conferir o esquadro Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vamos transferir para o solo a marcação das valas Usando um livro de centro Repita o processo em cada cruzamento dos fios E aí 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 Use o fio também Use o fio também para fazer a marcação na parte do solo Depois faço a escavação das valas Escavaremos as sapatas Lembrando que para o solo duro e seco E aí 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 Voltamos agora com os fios do baldrame E do eixo da ferragem Coloque a gaiola feita de vergalhão de 8 ou 10 milímetros E a ferragem do pilar E a ferragem do pilar também da mesma espessura Faça a amarração Faça o alinhamento da ferragem entre os dois fios amarelos Despeje o concreto usinado ou feito na obra Na proporção de um saco de cimento para cada 4 latas de areia E 5 latas e meia de pedra Suspenda a gaiola deixando-a no meio do concreto Depois de seca a sapata Faça o madeiramento até o nível do baldrame Se for feita a fundação Num terreno próximo a córregos, rios ou com aterro Terá que descer a sapata até eu encontrar o solo firme Enchendo previamente o pilar Até o nível do baldrame Encaixe bem a ferragem Deixando sempre bem amarrada Música 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 Deixe a armadura dos pilares passando pelo menos 60 cm Acima do nível do baldrame Agora o madeiramento do baldrame Com as tábuas já com os reforços laterais Para evitar a rachadura e também o empenamento Possibilitando o uso posterior na obra Música 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 As madeiras já prontas Colocar reforços laterais e superiores Evitando prejudicar o serviço e o despedir de material Música Música Conferir sempre a distância de um lado com o outro Para verificar se está dentro do tamanho planejado Música O madeiramento já pronto É hora de encher o baldrame Use o mesmo traço do concreto da sapata Música Use um fibrador para evitar as bolhas de ar E melhor distribuir o concreto Pode também ser usado um pedaço de vergalhão Ou a própria colher de pedreiro Para distribuir o concreto E tirar as bolhas de ar Música Deixe dessa forma o concreto Bem nivelado Facilitando na hora de levantar as paredes Música Depois de seco Retir as madeiras e guarde para uso posterior Em outras etapas da obra Música 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 Faça a impermeabilização do baldrame Com a emulsão asfáltica Nas duas laterais E na parte superior Faça a montagem da tubulação de esgoto Dos banheiros, cozinha e área de serviço E aterre a parte interna do alicerce Onde será feito o piso E faça a compactação da terra Música Música